Ei, Pelilinho! Oi! Você vai sozinho, viu? Não, 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 sozinho não! Por que? Tu não vai dar mancha? Não vai dar mancha, mas sozinho não! Vai! Não dá certo não? Não dá certo não! Vai aqui, viu? Vai para aí! Vai! Eita! Vai só assim! Vai! Vai só assim! Fique sentado aqui, Pelilinho, no lugar certinho ainda! E agora? Olha! Porta boa, é! Olha, Pelilinho! Chama! Só de boa! E lancha! Fica mais aqui, Pelilinho, no cantinho aqui! Já tá dando lugar? Já! Vai devagar, pô! Fica mais no cantinho aqui! É... Eu deixei! Eu não sabia nem onde tava! Tu segura naquele canto ali, ó! Tem meio tubarão ali! Não! Ei! Tem tubarão? Tem tubarão aqui? Tubarão! Fale não! Tem tubarão não! Tem tubarão! Onde é que fica os tubarão aqui? Olha! Um ali, olha! Um tubarão aonde? Era uma garrafa! Olha aí, mano! Chega ali e tem os tubarão ali e joga a tua aí! Não! No amor de Deus! Isso aí você só encontra onde, Pelilinho? Só aqui na Bahia! Só um twist, parceiro e náutico! Twist, parceiro e náutico! É... Show, papai! Que civil! É aqui que vamos jogar Pelilinho! Olha aqui, é! Vou jogar aqui, né? Pode jogar! Não! É aqui que vamos jogar Pelilinho! Não, você é doido! Não, não! Tá pegado aí por quê? Tá segurando aí por quê? É aqui mesmo! Vamos jogar Pelilinho aqui! Vamos! Vamos! Vamos pegar Pelilinho pra jogar aqui! Não! Não! Vou pegar você! Não! Vou pegar nós! É aqui mesmo! Não, não! Vou pra ali! Vou pra ali, rapaz! Cuidado! Vai jogar agora! Segura! Segura Pelilinho! Se cair era uma vez! Se cair o tubarão pega! Era! Era uma vez! Era uma vez! Era uma vez! Era uma vez, mano! Esse pequenininho, aquele patinho! Cadê? É! É o chupetinho! Bota o coleto aqui! Bota o coleto! Segura o coleto! Olha! Bota um! Não vai mais! Tem que botar mais! Porque ele tá muito grande! Pega outro! É! Botar um em cada lado! Um em cada lado! Não mais outro! Aqui! Mais dois! Tá! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Agora tá protegendo Pelilinho! Vamos por aí! Tá protegendo Pelilinho! Ah! Primeiro que é Zulinho! É certo! Ele é um! Ele é um! Ei! É aqui né? Não! Meu Jesus! Eita aí! Ei! Eu tô com medo! Cadê? Eu tô com medo! Cadê? Pelilinho! Tá com medo! Ai negu! Ai! Tá fundo! Olha o tubarão! Cadê? Olha! Olha! Cadê? Cadê? Tubarão! Ai! Ai negu! Ai! Ai! O tubarão! Bota! 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 Bota logo! Bota! Bota logo! O que rapaz? Bota logo! Não rapaz! Não dá a mão um pouquinho! Ei! Já faltou gasolina! E agora pra gente botar Pinilinho? Ai meu do céu! E agora pra gente botar Pinilinho? Não! Bora! Bora! Vamos botar as coletas agora! Aqui faltou gasolina! É! O avião! Primeiro quem pula é Pinilinho! O avião tá parando! O avião! O avião não é lancha! Primeiro quem pula é Pinilinho! Ah mamãe! Pode jogar! Pode jogar Pinilinho! Pode jogar! Pode jogar Pinilinho! Boa! 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 Olha Pinilinho! Cuidado não! Pode jogar! Pode jogar ele! Pinilinho vai na frente nadando! Chega! Capreça aqui! Tá! Aí fica assim né? Olha! É aqui que tá o chubarão! Tem que pé aí! Tem que pé aí! Tem que pé aí! Espera aí! Vai! Já! É igual aquele filho do Titanic aí ó! Nossa! Doitânico! Vai no Chico! Vai! Vinha pra cá! Agora tu irá! Segura! Vai! Aêêêêê! Boa! Beleza! Os titanicos! Segura o peru! O titanico já deu! Só morando de cara não! 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 Vai cá! Não rapaz! Vou só te segurar por caia aqui! Chega pra cá! Ô! 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 Nossa! Ninguém tá ligelei! E aí? Temos um barro do mar! Ô! Chorus! Temos um barro do trovão! Ô! Não, não. É, aqui, ó. Repara aí, segura aí. É até aqui que a gente vai. Eles pulam, os chubarões? Pula, pula, pula. Cadê? Vai lá batando aqui, ó. Eita, ai, mano. E a gente tá indo lá pro farol. É lá que tem o chubarão. Por quê, homo? Não, porque tá com medo. Não, não, não. A gente tá seguro, rapaz, ué. A gente tá seguro, rapaz, ué. A gente tá tudo seguro, rapaz, aqui. Eu sei, mas, homo. Por quê, homo? Por quê? Não, não. Pronto, vamos voltar. Baixa as pernas lá, ó. Não, deixa eu sair. Deixa eu sair. Vai, boy. Tem coragem? Dá uma fotinha? Aí, vai. Aqui eu tô com medo, né? Hã? Tu vai com medo, tu bota o coleto. Chega, ué. Chega, ué. Vai, ué. Vai, ué. Deixa eu arrumar o jato aí. De pé. Dá a mão pra cá. Vindo aí. Vai, tu é um pulo, mágico. Aê, garoto. Vem. Vou descer pra tirar foto dele, né? É, meu filho. Tá tudo da hora. Arrocha, arrocha. Vamos lá, ué. Vamos lá, ué. Vamos lá, ué. Vamos todo mundo aqui. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tu não quer aí. Vai ficar aí mesmo. Tchau. Vamos todo mundo. Deixa aí. Então, fica aí. O que, ué? Tu não quer ainda? Eu vou não, vai pegar ela. Fica aí agora. Tchau. Agora ele vai sair, né? Agora vai sair, né, Pili? Agora tu vai, Pili? Agora tu tá de boa. Pode ir aqui. Tá de boa. Tá de boa, aí dá pra tu pular aqui. Deixa eu afogar. Bora, pula. Vai, pula, pula. Então, venha, venha. Tá de boa. Não tá seguindo nos braços dele. É, galera. Já lançou. Tem de pularão. Tem de pularão que tá, vai? Tem de pularão. Tem de pularão. Tem de pularão. Tem de pularão que tá. Obrigado.